Música 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 Naquela tarde na praia Nós nos sobraria Céu azulado O calor de um sol de verão Um alarido De vozes de gente Contente Enquanto nós Se amávamos Como louca Paixão Presta-se azeite Para me ajudar E no bairro Com Edlim Conta-tane Você sempre lá Você atreveu De emoção Quando peguei Sua mão E a levei Sua mão É boa E eu dançar Você e eu Quanto emoção Mas que amor Era paixão Éramos dois Em um sol Correção Você e eu Quanto emoção Mas que amor Era paixão Éramos dois Em um sol Coração Éramos dois Em um sol Éramos dois Em um sol Em um sol Éramos dois